E aí galera, aqui quem fala é o professor de física Rodrigo Borges e no nosso podcast de hoje a gente vai fazer um breve resumo da nossa última aula que foi gravada agora, foi a aula referente ao estudo do movimento retilíneo uniformemente variado, é onde a gente mostrou as características do movimento uniformemente variado, as equações do movimento, fizemos exercícios referente ao conteúdo do MRUV e a gente viu que diferentemente do movimento retilíneo uniforme, onde a gente tinha um movimento com velocidade constante, velocidade escalar constante e consequentemente a aceleração escalar nula, aqui no movimento retilíneo uniformemente variado, aqui a nossa velocidade ela vai variar. E ela não vai variar de qualquer maneira, ela varia de maneira uniforme. Por que varia de maneira uniforme? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a velocidade ela vai variar com aceleração constante, uma vez que a aceleração escalar, ela que vai ser a grandeza responsável por produzir uma variação na velocidade escalar. Então para que a velocidade varie sempre de maneira uniforme, sempre para eu ter variações de velocidades iguais e intervalos de tempos iguais, a nossa aceleração escalar precisa ser constante e diferente de zero. Por isso o nome movimento retilíneo uniformemente variado, é porque a nossa velocidade varia de maneira uniforme, varia uma taxa constante, então ela vai variar sempre de um mesmo valor. Então aqui no movimento uniformemente variado nós vamos ter sempre variações de velocidades iguais em intervalos de tempos iguais, uma vez que a aceleração escalar ela é constante e diferente de zero. E a gente também abordou, a gente viu as equações que regem o movimento uniformemente variado. Primeiramente a gente falou sobre a equação horária da velocidade ou função horária da velocidade, que toda equação horária a gente sabe que é uma equação que é dependente do tempo. Então a gente mostrou como a velocidade variava em função do tempo, né? Mostramos a equação horária da velocidade, V igual a V zero mais a T, né? Então matematicamente a gente traduzia esse movimento em que a velocidade varia a uma taxa constante, varia com aceleração escalar constante, através dessa equação horária da velocidade, que justamente vai nos mostrar a velocidade variando em função do tempo, né? Velocidade final igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Mas também a gente viu que logicamente não é só a velocidade que vai estar sofrendo a variação. Simultaneamente, se ele está em movimento, é óbvio que a posição também vai estar variando. Mas lá no movimento uniforme, a gente tinha variações de espaço, né? Deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais, porque a velocidade era, ela era constante. Aqui não. Aqui, simultaneamente, à medida que ele vai se movimentando, o espaço vai mudando, né? A posição vai variando, a velocidade, ela também vai estar sofrendo variações. Então se por acaso, né? A velocidade estiver aumentando, no caso do movimento acelerado, a velocidade crescendo, eu vou fazer com que os deslocamentos sejam cada vez maiores, né? A medida que o tempo vai passando. Da mesma forma, isso vai acontecer quando a velocidade estiver diminuindo. No caso de um movimento retardado, você vai ter aí a velocidade diminuindo e, consequentemente, o espaço, os deslocamentos vão se tornando cada vez menores, né? Então, mostramos também, né? Matematicamente, como é que esse espaço variava em função do tempo, né? Através da equação horária dos espaços, onde aqui a gente teria uma equação do segundo grau, né? Diferentemente, lá do movimento uniforme, onde o espaço variava em função do tempo, de acordo com uma equação do primeiro grau, S igual S zero mais VT, que a gente apelida carinhosamente como sorvete, né? Aqui, no uniformemente variado, a gente vai ter que adicionar uma bola a mais desse sorvete aí, né? Esse sorvete fica um pouquinho maior, que a gente chama aí de sorvetão, né? Vai ser uma equação do segundo grau, que é dada pela expressão S igual a S zero mais V zero vezes T mais AT ao quadrado sobre 2, né? Então, perceba aí a presença da aceleração, tanto na equação horária da velocidade, quanto na equação horária do espaço. Então, a aceleração aqui, ela vai ser a nossa estrela principal do nosso capítulo. Então, é ela que vai justamente determinar as características do movimento. É ela que vai fazer a velocidade variar a uma taxa constante, vai fazer a velocidade variar de um mesmo valor. Por isso, o nome movimento uniformemente variado. E também vimos que temos uma terceira equação, né? Que é chamada a equação de Torricelli, né? A equação de Torricelli, onde essa equação, diferentemente da equação horária da velocidade, e da equação horária do espaço, ela não era uma equação dependente do tempo. É uma equação que não dependia explicitamente do tempo. Então, a equação de Torricelli ali, né? A gente viu que iria mostrar como a nossa velocidade iria estar variando com o deslocamento. Então, à medida que ele vai se deslocando, a gente vai medindo a taxa de variação de velocidade. E a gente costuma dizer, né? Que quando o movimento é variado, tempo não é dado, Torricelli é usado. Então, é uma equação bastante útil dentro do estudo do movimento uniformemente variado. Também falamos sobre o cálculo da velocidade média no movimento uniformemente variado, né? Pelo fato de você ter sempre variações de velocidades iguais em tempos iguais, a gente tem que a velocidade média entre dois instantes pode ser calculada como sendo a média aritmética. das velocidades, né? Então, V mais V0 sobre 2, por exemplo, então, entre dois instantes de tempo, a gente pode calcular a velocidade média como sendo a média aritmética das velocidades. Isso é válido para o movimento uniformemente variado, porque nós vamos ter sempre a velocidade variando de maneira uniforme. Variações de velocidades iguais em intervalos de tempos iguais. Então, posteriormente, aí a gente resolveu alguns exercícios, né? Nós fizemos questões referentes ao movimento uniformemente variado. E a gente já vai se preparando também para que na nossa próxima aula a gente vai analisar tanto o movimento uniforme quanto o movimento uniformemente variado do ponto de vista gráfico. A gente vai fazer uma análise gráfica desses dois movimentos. A gente trabalhou, mostramos todas as características dos dois movimentos, né? Fizemos o comparativo entre o movimento uniforme e uniformemente variado. E agora a gente vai comparar eles dois aí do ponto de vista gráfico. Então, não perca a nossa próxima aula. É uma aula referente aí à análise gráfica dos movimentos uniforme e uniformemente variado. Então, aqui está um resumo aí do que a gente abordou nesse último conteúdo. E aguardo vocês aí, prestem atenção aí, fiquem ligados que na nossa próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho com gráfico. Beleza, gente? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Forte abraço a todos e tchau, tchau. Forte abraço a todos e tchau.